Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Sextou, sextou, mas as notícias não param, né? Vamos assistir juntos mais um vídeo do teu Revista Oeste. Tá lá na tarde já, né? Olha a mensagem, Toffoli gasta 100 mil com diária de guarda-costa na Europa, imagina. Consegue imaginar quem pagou essa conta, entre outras? Pois é, foi você, foi eu, foi quem fez o L, foi quem estava esperando a picanha, a cervejinha que não chegou até o momento. Inclusive, o que vai chegar é mais imposto para o bobo brasileiro pagar, né? Infelizmente, é o Brasil que temos. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de, ao final, deixar o seu comentário e vamos para o vídeo. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, gastou 100 mil reais do dinheiro do pagador de impostos para custear as diárias de um segurança que acompanhou em viagens para a Europa. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, com base em dados do Portal da Transparência do Tribunal, a quantia corresponde ao pagamento de 25 diárias internacionais do servidor Marcelo Ribeiro Pires, entre os dias 23 de abril e 17 de maio. Segundo a assessoria de comunicação do STF, a contratação do serviço de segurança no exterior custa mais caro do que a concessão de diárias a servidores que já conhecem a rotina e a necessidade dos ministros. Pouco depois da veiculação da reportagem da Folha, o Supremo Tribunal Federal tirou do ar o Portal da Transparência. A assessoria de comunicação do STF afirmou que a medida ocorre porque a Corte está em processo de atualização da ferramenta de gerenciamento dos sistemas de dados utilizados, que não eram atualizados desde 2015. Disse ainda que, por este motivo, não foi possível ao Tribunal confirmar o valor de R$ 564 mil, gastos em diárias para o exterior neste ano, segundo dados visualizados pela reportagem, antes do site ter sido retirado do ar. Alexandre, é grave essa informação de que o STF tirou o Portal da Transparência com as informações sobre gastos, despesas e de viagens de ministros e funcionários da Corte, logo depois dessa reportagem revelando que o ministro Dias Toffoli gastou R$ 100 mil para pagar as despesas de um segurança na Europa. Paulo, eu acabei de informar que recém cheguei de Lisboa. Por coincidência, o ministro Dias Toffoli estava no mesmo avião. Ele, inclusive, desembarcou exatamente na minha frente. Eu pude ver que tinha quatro, tinha uns três seguranças esperando e mais um segurança que eu acompanhei na viagem, provavelmente isso. Que, aliás, o segurança me cumprimentou muito simpaticamente. Mas, enfim, por quê? Ele está exercendo o munos do Supremo no exterior, por isso tem direito? Isso é que é estranho. O Supremo está sobrecarregado, virou tribunal de primeira instância, virou tribunal penal, criminal, e não apenas tribunal constitucional. Está sobrecarregado, mas os ministros, alguns ministros, e haja bastante, e o ministro Gilmar Mendes explicou outro dia lá de Madrid que ele continuava trabalhando via digital. O ministro Marco Aurélio, que está aposentado, respondeu que esse trabalho via digital, julgamento via digital para ele, julgamento é olho no olho. Então, tem um portal da transparência que é para o contribuinte cobrar, porque o contribuinte é o patrão, porque o eleitor é o patrão, porque o cidadão é o patrão. Se não for o patrão, isso não é democracia, porque democracia é o poder do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos. A gente tem que repetir coisas óbvias aqui no Brasil, porque, se não, se vai assim, o pessoal que está no Estado já toma conta, já tem privilégios, tem folha de pagamento diferente, tem aposentadoria diferente, tem tudo diferente. E tem segurança no exterior. Eu duvido que haja esse tipo de gasto, por exemplo, com um ministro da Suprema Corte da Dinamarca, que vai de bicicleta para o trabalho. A gente fica sonhando com essas democracias. E temendo que um dia a democracia seja apenas algo inscrito na Constituição brasileira, que não é obedecido. Porque pouco a pouco vão avançando. Um ex-ministro do Supremo, hoje o ministro da Justiça, está propondo que se centralize também a segurança pública, que se faça uma mudança na Constituição. No caso, aproveita para tirar a República Federativa, põe logo a República Unitária, porque já está tudo centralizado. O dinheiro, a saúde. Então vão centralizando tudo, tirando o poder dos governadores, tirando o poder dos prefeitos, que conhecem o problema. Cada prefeito do Rio Grande do Sul, hoje, sabe muito mais o que fazer que um ministro aqui de Brasília. É só perguntar para os prefeitos, por exemplo, na República Federativa, se ela for, realmente, Federativa Prática, tem que ser essa. Ana, vale lembrar que no início desse mês, o ministro Dias Toffoli chegou a criticar reportagens que estavam denunciando ali o número de viagens ao exterior dos ministros, os gastos desses ministros em eventos internacionais, alguns com patrocinadores, empresas privadas que têm ações tramitando no Supremo Tribunal Federal, e ele chegou a dizer, vou usar aqui palavras do ministro Dias Toffoli, que essas reportagens eram, aspas, inadequadas, incorretas e injustas, nas palavras de Dias Toffoli. Ah, Paula, olha, nós não temos sossego um dia, né? Mas é isso, a gente tem que vigiar o tempo inteiro, mesmo diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, e toda a solidariedade do povo brasileiro, da nação brasileira aos gaúchos, mesmo com o foco sendo o Rio Grande do Sul, o povo brasileiro continua de olho em tudo, né? Nós estamos aí rodando os nossos pratinhos, tanto que o PL 8889 caiu duas vezes, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou colocá-lo novamente em pauta, e pressão da nação, pressão do público, pressão dos eleitores, pressão dos deputados sérios, ali na Câmara, caiu de novo. Então, Paula, isso tudo mostra que, óbvio que a gente vem falando já aqui há muito tempo, os moradores das torres de Marfim odeiam o povo tomando conta, pedindo prestação de contas, tomando conta do debate, questionando, perguntando, analisando, cobrando. Eles não querem transparência, não foi coincidência que o portal da transparência caiu hoje, e vinha, precisava de manutenção desde 2015, né? Se eu não me engano, você mencionou, mas caiu hoje, quando foi exposto que Dias Toffoli gastou 100 mil reais com diárias de guarda-costas na Europa. Se eles gostam tanto de viajar assim para a Europa, porque eles vivem, né, nesses convescotes aí para falar mal do Brasil, mas fora do Brasil, não é a gente que tem que bancar essa segurança, é quem contrata, são os amigos, dos amigos do meu pai, não é isso? É essa gente que tem que contratar os seguranças. Paula, é o que o Alexandre disse, o Supremo Tribunal Federal, que se diz tão sobrecarregado, né, com tantos inquéritos e processos, a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, eles falam tanto da Suprema Corte aqui, mas eles pegam de 90, de 80 a 90, 100 casos por ano, enquanto o Supremo Tribunal Federal, 100 mil casos caem ali todo ano. E eles gastam o nosso tempo, porque eles são exatamente pagos com o nosso dinheiro, viajando para fora do Brasil, e aí quando nós cobramos, queremos prestação de contas, o portal da transparência cai. Mas é só coincidência que o portal caiu hoje, e é só coincidência que os projetos para colocar mordaça em todos nós, é só coincidência que eles continuam aí, tentando, né, de qualquer maneira, pavimentar esse caminho da censura institucionalizada no Brasil. Não vai acontecer. Nós estamos tristes diante da tragédia do Sul, mas o brasileiro não tem volta, Paula. O brasileiro gostou de política. Para usar uma expressão das redes sociais, o brasileiro não vai largar esse osso mais. O portal da transparência do STF pode cair que nós continuaremos de olho. Pois é, Piotr, algumas coincidências dão margens a interpretações, né? Só para trazer aqui a justificativa do STF, a medida ocorre porque a Corte está em processo de atualização da ferramenta de gerenciamento dos sistemas de dados utilizados que não eram atualizados desde 2015. Confere a informação aí, Ana. Bom, vamos lá. Desde 2015, eu não conheço nada em tecnologia da informação ou o nome que precedeu a TI em informática que fica tanto tempo sem ser atualizado. mas vamos imaginar que isso tenha acontecido, o que já é temerário. Nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Eles não têm backup? Vai lá, checa no backup. Ah, não, de fato, foi gasto este valor ou foi maior ou foi menor. Mas vamos lá. Ainda assim, eu espero que eles se atualizem pelo menos no sistema de segurança contra vírus, ameaças cibernéticas e tudo mais porque se eles não fazem aqui, digamos, atualização também no sistema antivírus, eu começo a me preocupar com o Supremo Tribunal Federal de forma solidária, eu quero dizer aqui e não é irônica, não, eu estou como cidadão muito preocupado porque eles conseguiram deixar o portal da transparência que é uma obrigação de órgão público sem atualização desde 2015. Coincidentemente, bem no momento em que o Jornal Folha de São Paulo publica uma informação que incomoda o Supremo e depois tira do ar dizendo, vamos atualizar. O que ele quer dizer com atualizar nesse caso? Mexer no valor? Não, suponho que não, aí é manipulação. Seria muito mais grave. Mas desde 2015, tomando pelo valor de face a informação da assessoria de imprensa do Supremo, não atualizam desde 2015. Quem é o responsável pela TI que tomou, digamos, essa, digamos, decisão completamente equivocada? Nós estamos falando de algo que hoje segura o mundo. Se os seus dados cibernéticos não estão atualizados, alguma coisa vai te trazer de problema. Neste caso, para o cidadão brasileiro. Então, três perguntas. Ninguém pensou em atualizar isso desde 2015. Precisamos averiguar responsabilidades. Não tinha o backup para confirmar o pedido de informação feito pelo jornal? e o procedimento não é igual em relação à segurança de dados também, antivírus, essas coisas. Esse está mais atualizado, eu espero. Deve ter sido feito ontem já uma varredura no sistema. Gente, vamos lá. Os brasileiros gostam que sejam respeitados na sua inteligência. Bom, agora a gente faz mais uma rápida pausa e nesta quinta-feira o ministro do Supremo André Mendonça foi eleito para a vaga de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A partir de junho, ele vai ocupar a vaga depois da saída do atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Ao ser escolhido para a vaga efetiva, Mendonça se comprometeu a agir de forma imparcial na corte eleitoral. Ele também elogiou Alexandre de Moraes pela atuação na presidência do TSE. Não posso deixar de consignar expressamente meu respeito à Vossa Excelência, minha consideração e amizade por Vossa Excelência, mas até mais do que isso de modo específico, meu registro da gestão exitosa de Vossa Excelência à frente do Tribunal Superior Eleitoral, conduzindo o Tribunal em tempos onde, por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos e Vossa Excelência com muita firmeza e competência o fez à frente do Tribunal Superior Eleitoral, meu registro, meu reconhecimento. Alexandre, pela regra do rodízio, então, a partir de junho, sai Alexandre de Moraes, entra, então, André Mendonça nessa vaga deixada no Tribunal Superior Eleitoral. e que leitura que a gente pode fazer desse trecho do discurso de André Mendonça elogiando Alexandre de Moraes, lembrando que, no ano passado, eles tiveram um embate durante o julgamento do 8 de janeiro, tiveram algumas divergências e agora a gente acompanha, então, Mendonça elogiando Moraes, falando em firmeza e competência à frente da presidência do TSE. O elogio é na base do noblesse oblige, faz parte do protocolo, agora, ele sentiu a necessidade de falar em imparcialidade, por quê? Porque aqui no Brasil tem essa mania de o presidente da República indicar um amigo, um próximo, um advogado para o Supremo e vale dizer para o TSE. E aí cai na história da mulher de César, que a pessoa tem que parecer honesta, não basta ser honesta. E, tendo sido advogado de um presidente, é o caso do Zanin, é o caso do Toffoli, é o caso de André Mendoza, é o caso de Gilmar Mendes, são os que eu lembro agora, nesse instante. Mas fica... A pessoa do povo fica na dúvida. Não tem outra forma de escolher, não tem uma forma que se escolha entre juízes de carreira, que vão subindo... O sujeito começou na primeira instância, com muito trabalho, chegou à segunda instância, ao Tribunal Regional, depois, por mérito, acabou no Superior Tribunal de Justiça e entre os melhores do Tribunal de Justiça vai para o Supremo e de lá alguns vão para a Justiça, para o Tribunal Superior Eleitoral, não só do Supremo, mas também do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Eleitoral, em momentos de radicalismo político, fica pisando em ovos. Fica todo mundo atento. E, pelo que se viu e pelo que estrangeiros viram, melhor não falar na gente, porque a gente está envolvido, de alguma forma, está no mesmo país, mas estrangeiros acharam que, por exemplo, a campanha de Bolsonaro foi mais punida que a campanha de Lula. Pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um tribunal que tem que pensar muito. e existe aqui no Brasil e não existe em outros lugares. Em outros lugares, a apuração de eleição é um trabalho administrativo, não é um trabalho jurídico do judiciário, é um trabalho administrativo de contar votos, de fazer eleição. Aqui criou-se uma justiça eleitoral, tem um prédio maravilhoso, uma coisa assim, digna de Egito, dos faraós, mas, enfim, o discurso do ministro André Mendonça serve para a gente ficar pensando sobre essas coisas com as quais a gente convive aqui no nosso país. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, já clica o dedão no like, dá essa força, dá essa moral aí para a gente. se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, a gente está esperando aí o que vai acontecer ainda, outro assunto, mas a gente ainda está esperando o que vai acontecer sobre os Twitter Files, Rumble Files, Tube Files, tudo Files aí. Vai demorar um pouquinho, eu acho, ainda, esse processo. pode ser que ele seja arrastado até uma possível chegada do Donald Trump, né, pode ser, pode ser que o Donald Trump vença as eleições americanas, e pode ser que isso seja arrastado até lá, por eles poderem, sei lá, enxergar que seria mais fácil fazer alguma coisa, seria mais fácil agir com o novo presidente, né, que é voltado também para esse tipo de coisa. Pode ser alguma estratégia nesse nível aí, porque eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender o Ilan Boussic falar que ia liberar os perfis, e que independente do que qualquer coisa, o mais importante para ele naquele momento era a dignidade, etc, e tal, e de repente se calou, desistiu, falou que ia tirar funcionários, né, mas do nada ele desistiu, do nada ele parou, não falou mais, a gente não vê mais nenhum movimento, né, então, estamos vendo o movimento, às vezes o silêncio, ele machuca mais do que algumas ações, né, às vezes o silêncio, ele consegue fazer um estrago maior do que qualquer ação, só quem já passou por esse tipo de situação não é igual, né, mas dá para conseguir entender aí como o silêncio, ele consegue fazer um estrago, e pode ser que por isso o poderoso chefão deu umas recuadas aí, acabou soltando algumas pessoas, né, acabou, deu uma afrouxada bem, deu uma afrouxada bem mesmo aí no que estava fazendo, né, isso está nítido, está visível para qualquer um, só vamos esperar para ver se realmente vai ter algo aí que o povo anseia, né, o povo brasileiro está com sede de justiça porque a gente não consegue esquecer essas pessoas que foram presas e que ainda estão presas muitas delas em pacote em montão, né, obviamente que ali tem algumas pessoas que cometeram algum tipo de crime, mas muitas delas não cometeram, muitas delas só estavam lá ali no local, outras estavam vendendo algodão doce, outras estavam comercializando alguma coisa, foram pegadas num pacotão, jogou todo mundo lá dentro, entendeu, sem individualização da pena e é algo muito grave, muito grave, gente, vocês não tem a noção da gravidade disso, se isso um dia for julgado vai dar ruim para muita gente, vai dar ruim e vai dar xadrez, se um dia a justiça for feita vai ter gente aí que vai pagar um preço que não precisaria pagar, né, a realidade é essa, não haveria a necessidade de pagar o preço que vai ser pago por desnecessariamente prender essas pessoas, judiar, tá, poxa, cortou a bolsa família da mulher, a pessoa que tem o Bolsa Família, gente, só porque ela foi investigada no dia oito, travou tudo, o ministro travou tudo, as coisas dela, a pessoa que depende disso daí, ela vive num cenário, é caótico, é triste, é doloroso, é doído, e, os caras foram lá e tiraram, aí, quando a gente lembra disso aí, fica difícil, é difícil, só de você lembrar, saber que, quem sabe, né, as pessoas aí que vivem com isso, sabe como que é a vida da pessoa, e você vai lá e tira, você já não tem recurso, às vezes já dá uma complementada ali na renda, né, ajuda o adolescente ou a criança a comprar uma roupa, um material escolar, alguma coisa, aí vem um cara que se acha dono do tudo, poderoso, vai lá e tira isso dessa adolescente, dessa criança, ah, eu não consigo entender como é que uma pessoa dessa consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos, não, não consigo, pra mim, não é uma pessoa normal, não é uma pessoa que tem amor no coração, um mínimo de compaixão, não tem, não tem como, gente, por isso que dá medo, muito medo, tem esse tipo de coragem de fazer esse tipo de coisa, imagina o que mais ele tem coragem de fazer e o legislativo tá aí, de joelho, fingindo que nada tá acontecendo, botando umas pautas que não tem nada a ver, espero que o povo acorde e na próxima tire a maioria aqui,